Se eu fosse um inseto, eu seria uma borboleta Que faz transformação completa de lagarta a maior beleza Se eu fosse um inseto, eu seria uma joaninha Vermelhinha com asinhas, com bolinhas tão lindinhas Voa, 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 voa em satinho Voa, 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 voa em satinho Se eu fosse um inseto, eu seria uma joaninha Eu seria uma abelha, ela é tão trabalhadeira Com seu mel, adoça a vida inteira Se eu fosse um inseto, eu seria uma formiga Com tanta força e energia do seu grupo tão amiga Trabalha e trabalha e trabalha e trabalha insetinho Trabalha e trabalha e trabalha insetinho Trabalha e trabalha e trabalha insetinho Trabalha e trabalha e trabalha e trabalha insetinho Se eu fosse um inseto, eu seria um vagalume Iluminar é o seu costume Na noite brilha com suas luzes Brilha, 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 brilha insetinho Brilha, 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 brilha insetinho Brilha, 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 brilha insetinho Brilha, 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 brilha insetinho Se eu fosse um inseto Eu seria uma barata Não, barata não Grilo Mosquito Louva-a-Deus Louva-a-Deus Se eu fosse um inseto Eu seria um louva-a-Deus Eu sempre em posição de ouração Louvando o autor da criação Louva-louva-louva-louva-louva-louva-louva-louva incertinho Louva-louva-louva-louva-louva-louva-louva incertinho Louva, 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 insetinho Louva, 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 insetinho Ah, Deus fez uns insetos tão pequenininhos Mas de um jeito que ensinam lições tão grandes pra gente Ó, como a gente pode aprender com esses insetinhos, hein? Canta com a gente Voa, 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 insetinho Trabalha e trabalha e trabalha e trabalha insetinho Brilha, 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 insetinho Louva, 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 insetinho Oh, 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 oh